E tu? E eu? Como é que era a tua vida lá na Alemanha? Nós vivíamos numa terra perto da Floresta Negra. Que terra era? Como é que se chamava? Era numa aldeia, perto de Baden-Baden. Mas como é que se chamava? Eu conheço aquilo relativamente bem, provavelmente até já lá estive. Eu também já não me lembro bem, quando eu era pequenina.